Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. No segundo dia de agenda oficial na China, o presidente Michel Temer se reuniu com as principais autoridades do país. Em Pequim, Temer foi recebido pelo presidente da República Popular da China, Xi Jinping, na chegada ao Grande Palácio do Povo. Durante o encontro com o presidente chinês, Michel Temer afirmou que o relacionamento com o país asiático é uma prioridade. Ele também se encontrou com o primeiro-ministro chinês para discutir o aprofundamento das relações comerciais entre os países. O presidente Michel Temer participou ainda de cerimônia no Monumento dos Heróis do Povo, na Praça da Paz Celestial. Ainda em Pequim, Temer participou da assinatura de uma série de atos nas áreas de turismo com facilitação de vistos, cultura, com cooperação cinematográfica, comércio e também metrologia para assegurar a qualidade dos produtos comercializados entre os dois países. Michel Temer teve também nesta sexta-feira reunião com o presidente da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês. E o porta-voz da presidência da República, Alexandre Parola, fez agora há pouco um balanço da viagem do presidente Michel Temer à China e destacou o encontro com o presidente Xi Jinping. Ambos fizeram avaliação muito positiva da parceria estratégica Sino-Brasileira. Os dois presidentes trocaram informações sobre a conjuntura atual e expressaram grande confiança no crescimento de Brasil e China nos anos vindouros. É comum a visão de que a relação bilateral tem sido mutuamente benéfica e que muito tem contribuído para o desenvolvimento dos dois países. Os líderes de Brasil e China coincidiram quanto à necessidade de aprofundar ainda mais a relação bilateral. Para além das esferas comercial e de investimentos, este objetivo inclui setores como tecnologia, inovação, espaço, esportes, cultura, turismo e saúde. O presidente Michel Temer reiterou a seu homólogo chinês o interesse brasileiro em diversificar nossa pauta de exportações a fim de aumentar a participação de bens de maior valor agregado. E durante a viagem em pronunciamento divulgado pelas redes sociais, o presidente Michel Temer comentou a queda na taxa de desemprego, segundo dados divulgados nesta quinta-feira pelo IBGE. Nesses 90 dias, nós conseguimos 720 mil vagas, portanto diminuiu o desemprego em 720 mil vagas. O produto interno bruto PIB no segundo trimestre cresceu 0,2% em comparação aos três primeiros meses deste ano. É o segundo resultado positivo em 2017. No primeiro trimestre, o PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, avançou 1%. Na China, ainda, o presidente Michel Temer comentou o resultado do PIB e destacou que o Brasil está melhorando. O Brasil está crescendo, está se recuperando, ou seja, os 720 mil empregos nesses 9, 90 dias, né? Também revelação de que o Brasil está melhorando. Nós todos estamos impressionadíssimos com o interesse da China pelo Brasil. Quem assistiu aos eventos de hoje, a reunião que tivemos com o presidente do Conselho Consultivo, com o presidente, o primeiro-ministro e agora com o presidente Xi Jinping, verificou a dimensão extraordinária que a China dá ao nosso país. E os comentários vários nestas reuniões que tivemos foram exatamente a respeito da recuperação que o Brasil está tendo. Na segunda etapa, a viagem à China, o presidente vai participar da cúpula dos BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações. Não esqueça que nossas reportagens estão disponíveis no YouTube e toda a nossa programação também está na internet. Um bom dia para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho